E aí galera, beleza? Dória aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, depois de muito tempo, muito mesmo, né? Eu voltei e desculpa, eu tava em semana de provas aí, tava foda de gravar, velho. Eu vou entrar em semana de provas de novo já, velho. Eu vou, sei lá, galera, acho que eu vou me matar. Não, mentira, não vou não, velho. Só, mas beleza. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui no Pixel Moon Online, galera? Basicamente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito foda. Lembra que vai ter o torneio dos inscritos e tal? Isso aí, coisas mais pra frente. Eu vou mostrar a primeira iniciativa que eu tomei aqui de batalha, que vai envolver batalha contra mim. Sim, galera, vem ver aqui, ó. Me acompanha, só me acompanha. Até hoje tava escondido o lugar, eu tava fazendo tudo devagarzinho, tudo bem planejado. E olha só, galera, se você abre esse alçapão aqui dentro do meu castelo, você já cai aqui embaixo, certo? Dentro da minha casa, do meu castelo, sei lá, né, mano? E você cai aonde, galera? Olha só, olha só, olha só. Deixa eu ir lá pra cima pra mostrar pra vocês. Se vocês não devem estar entendendo o que é isso aqui, por que tem um negócio subterrâneo aí embaixo, Dorin? Olha isso, galera. Olha isso aqui. É o meu ginásio, sim, galera. É o nosso ginásio, é o meu ginásio de fogo, mano. É o meu ginásio de fogo, galera. Olha só. Aqui onde a gente fica aí, vamos batalhar. Sim, mano. Tô muito ansioso pra estrear esse negócio aqui. E como vão funcionar as batalhas, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. A batalha, por enquanto, é 1x1, porque eu só tenho o Brazas até agora, level 100. Então, ele é o primeiro Pokémon representante aqui do meu ginásio de fogo. Obviamente, eu vou perder muita batalha no ginásio, né, galera? Porque a pessoa vai vir, com certeza, com Pokémons de água. Então, não importa se eu perder, galera. Basicamente, eu tô fazendo isso aqui pra interagir um pouco com vocês, pra gente se divertir e tal, né, mano? Pra gente fazer algumas coisas juntos e, basicamente, é isso. Então, você pode vir aqui no meu ginásio e me desafiar pra ganhar a minha insígnia. No caso, a minha insígnia é o quê? A minha insígnia de 1x1 é uma Nether Rack normalzinha, né? Uma Cobblestone do Nether. Tranquilo, né, velho? Fala, nossa, do Harry, nada de especial. Mas é só um símbolo, né, galera? Porque eu não consigo forjar uma insígnia de verdade aqui, né? E quais são as regras da batalha? A batalha vai ser 1x1. Então, cada treinador vai poder usar 1 Pokémon, no caso eu, 1 Pokémon, que vai ser o Brasas, e vocês, 1 Pokémon. Depois, segunda, vai poder usar apenas Hell de Items. Então, não vai poder usar item anti-paralisia, qualquer coisa assim, não vai poder usar. O que talvez não me ferre muito. E também não vai poder usar item de recuperar vida, tipo, nada de poções, nem nada, beleza? Só Hell de Item, que são as coisas que você coloca aqui no cantinho. Tipo, eu tenho esse Leftover, se eu colocar aqui no cantinho, eu posso usar, entendeu? Mas nada, tipo, nada que é pra aplicar no Pokémon, na área de poções, beleza? E o que mais e vale a insígnia? Essas são as regras. Pra saída, é por aqui, galera. Se você quer sair do ginásio, é fácil. Quando eu tiver competidor aqui, eu vou deixar aberta a portinha. Mas, enquanto não tem competidor no ginásio, aí tá fechado, né? Depois, ó, você abre aqui e você sai normalmente da arena, certo? Mas, mano, sério, eu tô muito animado com esse ginásio. Então, como vai ser? Como você pode me desafiar? Pra você me desafiar, é muito simples. O ginásio vai estar aberto de sábado e domingo. Então, se você me encontrar no server, e você pode me desafiar e eu vou gravar a nossa batalha. Basicamente é isso. Então, cada pessoa vai poder me desafiar uma vez só. Então, é isso aí. E, mano, eu acho que essa ideia ficou muito legal. Deixe suas opiniões nos comentários, sugestões pra melhorar aí o sistema de batalha, sei lá, mano. Mas, e sim, o torneio de inscritos ainda vai acontecer, tá? Não desisti dele. Uma coisa muito louca que eu tenho pra mostrar pra vocês. Barra EVs 2. Olha o EVs do meu Lucario, galera. 100% já. 255 em ataque, 255 em speed. Sério, galera. Ele tá épico demais, esse Lucario. E o que nós podemos ver aqui? Que os nossos bridges já estão acontecendo. O de Growlite eu parei. Por que eu parei o bridge de Growlite? Porque, galera... Vocês estão prontos? Vocês estão prontos mesmo? Acho que não, mano. Acho que vocês não estão prontos pra ver isso aqui. Barra EVs 3. Growlite 84%, galera. Growlite 84%, com 31 de ataque e 28 de speed. Galera, ele tá muito bom. E pra... E vocês acham o quê? Ah, ele é Giant. Ele é V-Small. Não, galera. Ele é G-Normals, véi. Sim, ele é G-Normals, mano. Então, eu já tô, tipo, super feliz. Porque todos os objetivos que eu tinha nesse Growlite, eu consegui. Demorou, galera. Demorou. Eu acho que foram mais... 20 gerações de Growlites. 20 gerações. E agora deu certo. Opa, não é que spawnou um Ambor ali? Você acha que eu vou lutar contra, mano? É óbvio que eu vou lutar contra aquele Ambor, né, mano? Vem aqui, Ambor, por favor. Eu não vou começar a upar meu Growlite ainda. Vou começar no próximo vídeo a upar. Porque eu não sei se eu evoluo ele pra Arcanine direto ou espero ele upar um pouco pra... Eu espero ele upar um pouco pra transformar ele em Arcanine. Eu tô em dúvida nisso ainda. Porque eu acho que tem um ataque que eu quero nele. Que ele só tem forma de Growlite. Mas eu não tenho certeza. Então, eu vou dar uma olhada depois. Ou talvez agora, né? Não sei, velho. Opa, boa ele. Não tirou vida praticamente, então. Praticamente não, né? Não tirou vida. E... Nossa, mano. Achei que eu tinha morrido, velho. Que susto. Ele me deu um ataque e morreu. Eu falei, caramba, será que eu que morri? Mas não, foi ele. É que ele tomou o recoil do ataque que ele deu, mano. Nossa, esse me assustou, hein? Me assustou demais. Deixa eu curar aqui de novo meu Pokémon. Galera, acabei de confirmar aqui. E o Growlite eu vou ter que upar ele em forma de Growlite mesmo. Até nível 45. Que é quando eu ganho o Fire Blitz, né? Fire Blitz. Não sei como chamo o ataque, me desculpe. Mas é um ataque muito foda. E eu quero esse ataque, velho. Sim, eu tava... Eu tô com tudo preparado já, né, velho? E eu sabia que ele ganhava um ataque em Growlite. Mas eu não lembrava qual ataque era. E eu só lembrava que era forte e eu queria. Mas, tipo, o nome eu não lembrava. Então, é esse ataque, mano. Então, a gente vai upar ele até nível 45. A gente pode upar ele com Magikarps aqui no comecinho, por enquanto, né? Tranquilo. Aqui, vamos lá, Growlite. Ali tem o Magikarp já. Por que upar com o Magikarp? Porque o Magikarp dá Speed. E Speed é bom pro nosso Growlite. Nossa, velho. Olha, Trash, velho. A gente tem Trash aqui pra usar. E Trash é um ataque super foda. Então, a gente só usa um Trash e deixa a coisa acontecer. Porque o Trash é usado mais de uma vez. E vamos lá. Olha só, mano. A gente usou um Trash. Nossa, a gente tem mais três. Nossa, mano. Não tem nem o que falar aqui. Temos até um Close Combat aqui, né? Que, no caso, dá um daninho bom também. Mas Trash eu acho que é melhor. Porque já dá dois turnos aí. Fica tudo certo. E a gente já vai upar. Nosso Growlite já vai ficar boladão. Vamos lá, Growlite. Que tal você colaborar? Mais um só. Mais um só. Que boa, mano. Nosso Trash aí já conseguiu deixar nosso Growlite nível 4. E vamos ver se tem outro aqui. Não. Goldinho, Goldinho. Aí não é muito interessante pra gente. Mas vamos ver o que o nosso Growlite pegou. Não, não é aqui, não. Então, barra IVs, espaço 3. Vamos ver o que nós temos. O nosso Brasus, ele é o quê? Ele é tímido. Já tá. Então tá certo. Nosso Growlite já tá com 4. De... Me diz que o Magikarp dá Speed. Ah, é IVs, velho. Eu coloquei IVs. Barra IVs, 3. Vamos ver aqui o Magikarp dá Speed. Boa, mano. Nosso Growlite é adamante. Então seria bom eu upar um pouco o ataque dele junto com a Speed, né? Upar um pouco não. Upar bastante, velho. Tipo, tudo que eu puder. Agora vamos enfrentar mais aquele Magikarp. Já tá nível 5 o nosso Growlite. Vamos lá. Agora acho que a gente já... Dois hits a gente mata. Não. Vai ser... Vão ser três hits mesmo. Dois hits aí. Já foi exagero. Mas, ok. Vamos lá. Outro Trash. Tá tranquilo. Tá favorável. E boa, mano. Aqui já... Opa, ganhamos um Ember. Já vamos tirar um Trash. Vamos tirar esse Trash que só tem três, né? Três pontinhos. E boa. Já ganhamos aqui um Ember. Ember já é bom porque já é um ataque de fogo. Agora a gente já tem um ataque lutador, um ataque normal e um ataque de fogo. Ou seja, a gente tá com uma gama legal de ataque já. Olha só. Vamos lá, Magikarp. Vamos dar uma lição nele. Growlite. Boa. Aqui só um Ember. Nossa, vamos fazer peixe... Não, não é nível 19. Nível 19 aí não, velho. Aí... Ele não me deixou escapar. Agora você vai sofrer as consequências, cara. Você vai sofrer as consequências demais. Esforce Palme nele, velho. Não tenha dó agora. E desculpa aí, Magikarp. Mas você não me deixou escapar e você sofreu as consequências, né, mano? A vida é assim. Beleza. Pokémons curados. Então agora é nóis, né, mano? Agora é nóis. E, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Ele foi mais pra avisar vocês sobre o ginásio. Mostrar um pouco do ginásio pra vocês. E... Então é isso, né, mano? Vai ter outro vídeo de Pixelmonks sim. Essa semana ainda. E, mano, sério. Eu tô muito animado com essa série. Tô muito animado com tudo que tá acontecendo. E... Muito obrigado, mano, pra todo mundo que tá acompanhando o canal. E... Vai começar a vir alguns joguinhos aí da hora. Tipo Overwatch aí pro canal, certo? Eu tô jogando Overwatch faz um tempo já. Mas... Eu sei lá. Nunca gravei. E vou começar a gravar agora. E... Coloca aí nos comentários se vocês querem esse jogo também no canal. Deixem seus pedidos, suas opiniões, suas sugestões. E muito obrigado, mano, pra todo mundo que assistiu esse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se pra ter mais vídeos fodas como este. Tamo junto. É nóis e falou!